O programa Jovem Aprendiz dos Correios vai ofertar este ano quase 4 mil vagas mais cadastro reserva. Para participar o candidato deve ter entre 15 e 22 anos completos e estar cursando no mínimo o nono ano do ensino fundamental. O Jovem Aprendiz terá direito a jornada de 20 horas semanais, curso de aprendizagem de assistente administrativo realizado no Senai, mais salário, vale transporte e vale refeição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 25 de fevereiro a 13 de março no site dos Correios, www.correios.com.br.